O que eu encontrei aqui na UAL para mim há uma uma questão que é muito importante e é o fato de eu sentir-me a Clara Scarlatti antes que simplesmente uma aluna, porque acho que nesta faculdade há uma grande interação entre professores e alunos, devido a uma restrição do número de alunos em cada turma, isto faz exatamente com que haja esta, para mim, importantíssima mais-valia que é esta grande interação professores e alunos e acho que isto torna-se uma questão positiva tanto pelos alunos quanto pelos professores, porque os alunos torna-se muito ativos, é uma questão mais dinâmica e, portanto, os alunos não assistem simplesmente ou passivamente as aulas, mas conseguem participar e, sobretudo, tirar dúvida ou aprofundar questões que são tratadas, não é? Os professores, do outro lado, penso que também sentem uma maior satisfação em desenvolver o próprio trabalho mesmo por esta razão e, portanto, também acho que conseguem a dar mais para a questão de ter esta proximidade.